Não me encara, se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Aqui tem que mudar uma profissão com a letra C Você vai ter que falar sem profissão com a letra C em uns 5 segundos Então vamos lá pro vídeo Bom gente, a gente vai fazer agora pé, papel e tesoura Pra ver quem vai começar o jogo Bora Pé, papel e tesoura Pé, papel e tesoura Pé, papel e tesoura Pé, papel e tesoura Ganha! Ai, tu começa aí É, tu Calma, tem que comecei Vai Mexe Agora eu mexe Mexe, 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 mexe Vai, vai, vai Não mexeu nada aqui Não mexeu sim Calma aí, vou botar o cronômetro Três profissões com a letra V Vai, volta aí Gente, eu vou botar o cronômetro aqui Em um, dois, três e... Veterinária Que mais? Que mais? Perdeu Perdeu, perdeu 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 Não tinha mais Tinha mais? Não Vai, agora é tu Agora mete Bora, bora, bora Bora, bora, bora Pai, olha lá do fundo Pra ver se dá só É... Novela com ele Espera aí Novela com ele Vou começar Novela com ele, não tem Pronto Não tem Perdi, cara Cara, eu não sabia Sério Novela com ele Com zero Sim, gente Esqueci de falar Que perder Vai pagar uma... Nem mexeu Tô lavando Agora Bota Continente de falar Perdeu 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 Agora é Messe Messe, 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 messe Bola, 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 bola Pegada do fundo Começa só Já falaste isso É porque eu falo não É... Atriz com i Começa Meu Deus, cara Eu esqueci totalmente Parou É muito rápido Tinha azul verde Eu ia falar Ingrid é com coisa Tudo com zero Eu aposto que eu ia falar tudo com zero Aí a gente vai ter que pagar a prenda Vai Agora, mexe, mexe Mexe, 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 mexe Bola, 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 bola Parte do corpo Com L Um Lábios Língua Três Quatro Cinco Perdeu Lábios Língua Perdeu Você perdeu Tinha mais alguma coisa Tinha O que? Não sei Sei não Vai Tudo com zero Tudo com zero Vai mesmo Será que é o que? Dessa coisa Foi Mestre Mestre, mexe, mexe Vai, 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 vai Ai, meu Deus Deixa o negócio Tinha com N Náutico 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 Parou Vai dentro do lugar Vai começar tudo com zero E vai ver Porque é muito raro Tem outro Tinha com N Tem não Tem Coisa Náutico Vai Agora Mestre Mestre Animal com T Tartaruga Dois Tartaruga Trí Perdeu 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 Vai, que ela Tomou Zero Eita Saiu Agora Mestre 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 Não tá acreditando isso Que eu ia ficar aqui do mundo fazendo Cidade com A Alagoas Alemanha Alemanha com H Alemanha não é cidade não E parou Que azar Eu tenho Meu Deus Agora Mestre 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 Bode 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 Cantor Com F Fábio Juno Perdeu Sei Não Bode Juno Mas é Vai acabar com zero Mesmo É muito rápido Esse tempo Ninguém consegue acertar Um Só um Você conseguiu Sei lá Tem dois Tem dois Tem dois Tem dois Um pra cada Filme com Meu lavado favorito Acabou Eu não acredito Agora tem que acertar Agora tem que acertar Bode 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 Agora vamos até o ultimo O ultimo Queijo Ai eu tenho nem os peixeira Nervoso Comida com queijo Comida com queijo 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 Não sei mais Fala aí Todo mundo com zero Ai Eu só lembro Queijo Na hora A gente Não dá pra fazer Acabou Eu tô Todo mundo com zero Agora a gente Vai pagar A prenda É Então Bora lá Então Bora Bom gente Se vocês quiserem A parte 2 Desse vídeo Eu fiz 5 segundos Com ela Deixa aqui nos comentários E a meta de like Também Desse vídeo É 40 likes Então Vamos lá Pra ganhar a prenda A gente aprendendo a gente É comer Uma colher de café Cheia É Pega tudo Isso é muito ruim Me espera Me espera Isso é muito ruim Pode encher a colher Meu Deus Meu Deus Ai Só que eu tô louco Tá bom né Mais Eu peguei mais Eu peguei mais Tá bom Ainda tava melhor a outra Vai Um Dois Três E já Bom gente Bom gente Essa foi a prenda Gente Gente Eu queria falar Que eu não fiquei na hora Porque eu não aguentei É muito ruim Muito ruim Muito amarga E eu não aguentei Gente Pior é Eu precisava Pra eu ver café Duas vezes Então eu respondo Dois E não Deixaria agora Mas é muito ruim É ter um cebola Gente Então Esse foi o vídeo Se você gostar Deixe seu like Se inscreva no canal Ative os sininhos Me sigam E deixa aqui embaixo O que você achou Do vídeo Então Um beijo Tchau